Oi, então, depois de uma longa ausência de vídeos, não estava sentindo falta de gravar eles, mas finalmente nós voltamos e hoje vamos falar sobre filme, já que nós estamos no Noirvember, que é uma tag que está circulando no Tumblr, então esse mês a gente resolveu dar a nossa contribuição e fazer um vídeo dedicado a esse gênero tão legal. Como vocês podem ver, eu sou uma fã-girl de filme Noir, aqui atrás tem muitas coisas sobre filme Noir. Na verdade, a origem da palavra Noir, ela vem do francês, significa negro, mas ela só foi cunhada algum tempo depois, na época em que esses filmes foram feitos, eles não tinham esse cunho, eles eram os presentes de filmes que estavam saindo e filmes considerados B, de baixo orçamento, e que geralmente passavam nas matinês nos Estados Unidos. Hoje a gente vai falar sobre um dos filmes que tem nesse box, lindo, maravilhoso, da Versátil, que é chamado Filme Noir, olha só que coisa mais bonita, Robert Mitchell apenas divando aqui. Então, esse Passos na Noite, que é o nome do filme em português, né, Where the Sidewalk Ends, ele faz parte dessa coleção da Versátil, e ele foi lançado em 1950, e é do Otto Pringuer, que também dirigiu Laura, de 1944, que é um grande Noir, e mais uma vez o Otto usa a Jim e o Dana Andrews pra serem o casal principal desse filme. Eles tinham muita química, eu acredito que o Otto resolveu usar isso a favor dele, fazendo esse filme. E o Otto, o próprio Otto também fez muito filme no ar, assim, na verdade ele não é o primeiro cara que nos vem à mente, quando a gente fala de filme no ar, eu acredito que Billy Wilder seja a primeira pessoa que a gente pense quando se fala em no ar, porque ele fez os dois grandes noares da vida, né, e da minha vida também, que é o Tato de Sangue e o Creposcou dos Deuses. O The Sidewalk Ends, ele é bem interessante, assim, porque ele já começa com uma abertura muito legal, mostrando o submundo de Los Angeles, assim, tem a cena onde tem uma calçada e os títulos, o título é escrito na calçada, assim, e as pessoas passam por cima do título, é muito interessante. E ao longo da abertura vai mostrando a cidade de Los Angeles. 13th Precincto, adressa 238 3rd Avenue. A cidade tem um papel muito importante no filme no ar, ela é sempre um lugar obscuro, um lugar claustrofóbico e de onde emergem tipos, como é que eu vou dizer, de onde emergem tipos não muito confiáveis, assim, né. E esse é um outro lado de Los Angeles, assim, que é o lado, assim, anti-Hollywood, né. E a gente pode ver essa importância da cidade bastante também no Pacto de Sangue, do Bini, onde é toda, se vocês prestarem atenção, todos os lugares que ele mapeia em Los Angeles, eles têm um valor muito especial. E eles completam, junto com a casa em que a personagem da Barbara Stanwyck mora, esse cenário claustrofóbico. Então, em Passos da Noite, a gente tem essa ideia da cidade como um lugar que sufoca e de onde emergem esses tipos nada confiáveis, né. É um lugar onde não há espaço para a redenção, não há espaço para o sonho americano. A história do detetive Dixon, interpretado pelo Dana Andrews, que é um cara, assim, muito agressivo e muito impulsivo, né. Ele, o Dana Andrews é muito engraçado, né, porque ele é bem estereótipo, assim, do cara durando, detetive, que a gente associa muito com o Noir, assim, eu acho que Humphrey Bogart e Dana Andrews são grandes figuras, assim, físicas do Noir, assim, do que a gente imagina quando a gente lê os livros, por exemplo, né, livros de literatura Noir. Então, o Dana, do Dixon, é esse cara durão e logo nas primeiras cenas do filme, o chefe dele diz pra ele, olha cara, tu te controla porque senão tu vai se dar mal. E é exatamente o que acontece, assim, é muito engraçado porque parece que o chefe dele profetiza o que vai acontecer no filme. Porque toda a trama do filme vai se dar por causa da impossibilidade do Dixon, né. O Dixon, ele... eles estão investigando um cara que é o Scalise, interpretado pelo Gary Minner, Mary... ah! Desculpe! Interpretado pelo Gary. E lá pelas tantas, o Scalise tem um negócio obscuro, ele aposta dinheiro e aí vai um cara chamado Morrison apostar dinheiro lá e o cara começa a ganhar muito na roleta e aí ele decide que ele vai embora. Só que o pessoal do Scalise não quer que ele vá embora porque senão, bom, ele vai levar todo o dinheiro e a intenção é que a pessoa perca o dinheiro, não que ela leve todo o dinheiro. Então, eles acabam matando o Morrison e aí esse caso chega até a polícia e os investigadores começam a investigar. E aí o Dana Ingers, ele é mandado pra ir na casa do Payne, que é um cara que poderia solucionar o mistério, né, de quem matou o Morrison. As evidências apontam pro Scalise, mas eles não têm provas. E o Scalise é um cara que eles já querem prender há muito tempo, mas eles não têm provas, então eles não conseguem. E aí o Dana Ingers acaba matando sem querer o Payne por causa da impulsividade, né. E aí que começa, de fato, o filme. Muito se fala no noir como um mundo do absurdo, um mundo de sonho, né. Que os acontecimentos são tão absurdos e eles vão acontecendo e tu fica, meu Deus, né. E é o que acontece em Passos da Noite, assim, o Dana Ingers mata o Payne. E a vida dele vira de cabeça pra baixo em cinco minutos, assim. Ele começa a ocultar as provas da punícia. Então ele põe o caráter dele à prova, né. Na verdade ele tá sendo mau caráter e aí ele se equipara, tá no mesmo patamar que os bandidos, assim, né. E isso é bem do noir, né. Os personagens eles descem até o último, assim. Se a gente lembrar do Fred McMurray em Pacto de Sangue e do William Holden em Cripo Sul dos Deuses, eles foram personagens que desceram até muito baixo. O William Holden aceitou fazer o roteiro pra Norma Desmond e o Walter Ness, de Pacto de Sangue, aceitou matar o marido da fila. Então, coisa que eu achei bastante interessante em Passos da Noite é a oposição entre o personagem do Tenente Thomas e o Detetive Dixon. O Detetive Thomas é um cara que é recrutado pra investigar o caso do Payne. E ele é muito honesto, assim, ele é muito correto nas coisas que ele faz e nos métodos dele. E isso contrasta completamente com o personagem do Dana Engels, que é um cara agressivo, que usa a violência pra arrancar confissões. E essas outras personalidades se chocam ao longo do filme, assim, não diretamente, mas de uma forma ou de outra. E é bem legal porque isso também é trabalhado em Los Angeles, Cidade Proibida, que é um no ar, depois dos anos 90, onde tem três detetives e cada um é muito diferente do outro, estão investigando uma série de assassinatos. A gente também tem um outro elemento do noir bem legal, que é a questão do passado sombrio. O Dixon, ele esconde o passado negro. Eu não vou contar pra vocês qual, porque eu quero que vocês vejam o filme. E isso influencia muito nas atitudes que ele vai ter para esconder. Esconder o corpo, mentir. Então, esse passado do Dana Engels sempre vai estar perseguindo ele ao longo do filme. E também, assim, uma coisa que eu gostei bastante nesse filme é a tensão gerada pelo fato de descobrir ou não descobrir que o Dana Engels foi quem matou o Payne. Tem uma cena muito legal que é quando os detetives chegam na casa do Payne e tem uma senhora que fica sempre na janela. E eles perguntam pra ela, a senhora viu um homem assim assado, com casaco assim, com curativo no rosto? É porque o Dana, o Dixon, ele acaba se passando pelo Payne pra despistar a polícia. E essa senhora viu o Dana saindo pra pegar o táxi, né? Então, essa cena é muito tensa porque tu fica... Meu Deus, por favor, não diz que não era ele, sabe? Por favor, diga que era o Payne. A gente fica assim, Payne, por favor. E outro aspecto muito interessante de Passos na Noite é que não existe uma Femme Fatale. É porque as Femmes Fatales, elas são figuras muito recorrentes no noir, né? E a gente tem, por exemplo, a Barbara Stanley, que ficou bem célebre. A Rita Hayward, quem mais? Outras atrizes, desculpa, agora eu me esqueci, que ficaram muito séries por esses papéis e a Femme Fatale. É sempre aquela mulher que leva o personagem na rumina, né? Que meio que dá um empurrãozinho pro cara se perder. E aqui em Passos na Noite nós não temos essa personagem, né? O Dana Ingros, ele vai pro abismo sozinho. Isso é muito interessante, assim. Essas múltiplas facetas que o noir pode ter, né? Então, eu convido vocês a entrarem nesse universo mágico do noir. Poderia ficar falando aqui horas sobre isso, mas infelizmente não podemos. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem do filme, que vocês assistam. E até o nosso próximo vídeo.